Alô galera do canal do YouTube, Donizete, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram Segue, comenta, compartilha, lembra que eu fiz um vídeo como que faz uma mação de bambu? Tá aí o resultado, olha pra vocês verem, olha só a aproximação por favor Aqui ó, olha só os detalhes, tudo direitinho, olha pra vocês verem em cima aqui ó Tudo muito legal, né? Muito legal mesmo, ó pra vocês verem como que ficou interessante É que você coloca as carnes pra você, você pode colocar carne, linguiça, frango, banana Então, essa aqui é legal, o grande segredo aqui é manter o fogo intenso, né? Pra que mantenha-se a carne, é uma delícia Gente, quer comentar, quer perguntar como é que faz, segue meu canal no YouTube, segue no Instagram, segue no Facebook Gente, você está no melhor grupo de churrasqueiro, o grupo comum do churrasqueiro E você que gosta de faca, claro que eu sou apaixonado por faca Entra no link aí também, acessa o grupo Leila e Vê-lo pra você comprar sua faca Ótima de churrasco, fantástico, tchau!